carlos marujo na honra que estou aqui a marilda tudo bem mario tudo bem estamos hoje no programa mulher moderna nos bastidores do programa mulher moderna e olha o que eu ganhei da primeira dama da patrícia patrícia fala do primeira dama tudo bem patrícia tudo bem gente primeira dama é uma lingerie foi direcionada a todos nós entendeu todas as mulheres um novo conceito que todas nós somos a primeira dama todos nós todas nós podemos usar uma lingerie confortável sem deixar de estar sensual também né gente que a primeira roupa que a gente usa é a lingerie e nós mulheres empoderadas tem que sair nossa eu tô quase roubando um pra minha mulher e o telefone patrícia é o 9 660 3 7 8 7 5 explica pra gente que esse programa hoje o programa mulher moderna tá aqui nós estamos na net canal 9 de são paulo na vivo ea tv guarulhos e agora que estão sendo os bastidores e qual o buffet buffet aqui buffet trianon gente fica maravilhoso buffet show de bola aqui na aricanduba neta na vilacarrão na vilacarrão né muito legal a gente eu vou dar uma entrevista hoje pra você então mas a gente vai mostrar os bastidores pelo jornal 1 tudo que aconteceu hoje então sucesso tá é isso aí vamos já parar que vai gravar obrigado nativa é isso aí ricardo maru jornal 1 valeu e aí a nova revista mulher moderna você encontra graficamente ou manda nos e-mail e se você quiser participar do programa 011 97418 9160 e nos acompanhe nas redes sociais cada vez está bem melhor ver nos acompanhar no youtube instagram e facebook e agora nós vamos iniciar o programa do nosso querido amigo ricardo maruja tudo bem ricardo boa tarde é um prazer estar aqui com você tudo bem eu que falo né porque você ele vai ver as restas sempre que ele me entrevista hoje sou eu que vou entrevistar